E aí pessoal, mais uma jogabilidade no jogo World of Warship. Jogando com o cruzador nível 3 Charleston novamente. E agora estamos no mapa New Dawn. Esse aqui também não é novidade, vocês podem ver assim pelo mapa direita e inferior. Em que existem 3 círculos A, B e C. E ganha quem conquistar essas áreas. E é lógico que inimigo também vai fazer a mesma coisa. Então o começo é igual assim, não muda tanta coisa. Aí eu vou na parte de A. Então está bem distribuído alguns barcos para A, alguns para B, alguns para C. Mas só que eu acho assim, talvez uma estratégia mais adequada. Em vez de vocês distribuírem em 3. Talvez seja mais efetivo você concentrar em apenas 2 pontos. Mata os inimigos. E depois você vai para a terceira posição, né? Então essa seria uma das dicas que eu faria, talvez, em umas futuras missões. Quando vocês estiverem bem mais avançados. E vocês podem ver que tem um Destroyer, né? Lá na frente do nosso time e do outro também. Que ele está indo assim bem na frente, né? Isso assim não é tão recomendado porque... Você está indo assim bem na frente, você vai ser um dos primeiros a morrer. Mas fazer o que, né? Vamos ver se eu consigo atacar daqui, né? Mas ele está protegido, né? Atrás das ilhas, então... Olha só, o cara conseguiu matar. Aí eu vou prosseguir, né? O meu percurso na área A. Aí já estão soltando as fumaças. Eu não sei por... Tudo bem. Fumaça, além de esconder das aeronaves, ele também serve para camuflar você, né? Então, vale a pena utilizar a fumaça. Nossa, está difícil acertar, hein? E outro filho da mãe me acertou, então. Caramba! Já está pegando fogo. Quando está pegando fogo, você tem que ir apertando o botão R. Para extinguir, né? Os seus danos. Tanto para fogo ou quanto para... Enchente, né? Dentro da embarcação. Mas é lógico que existe um cooldown, né? Um tempo em que você não consegue utilizar. Que é de 1 minuto e 12. Se você tomar um outro dano nesse meio tempo... Aí vai ficar difícil. Então, no começo, assim, eu mantinha sempre assim o mesmo curso, né? Mas depois, assim, conforme eu fui jogando mais vezes... A melhor coisa é você ficar dançando. Você vai para a direita, vai para a esquerda... Reduz, avança e vai fazendo isso. Então, essa é uma das estratégias que eu via as pessoas fazerem, né? Isso aplica mais para cruzador e destroyer. Assim, os battleships não vale a pena você fazer isso porque ele demora muito. Então, para você ficar dançando, não vai ser um sustento de efeito. Bom, tá bem legal, pois eu tô tendo a ser uma boa taxa de acertos. Que estranho, o cara não tá me atacando, né? Vocês podem... Notar, né? Ai, caramba. Bom, tem alguém atacando junto. Ele deve estar... Aê! Que maravilha! A gente tá equilibrado. Não, agora já era. A gente não tá mais equilibrado. O inimigo, ele tá ganhando. Isso porque eles mataram uma embarcação a mais do que a gente. Aí, eu vou tentar fazer aqui uma curva, mas acho que não vai dar certo. Você sabe, né? Que você usa o teclado, né? A, W, A, S, D, né? D, quando você quer fazer a curva direita. Mas, em vez de você ficar apertando o D, assim, deixa ele pressionado. Tem, assim, alguns... Um negócio que deixa travado o... Como é que fala? A direção, né? Que é o Q e o E. Se você apertar o Q, ele deixa travada a direção pra esquerda. E o E, ele deixa travada a direção pra direita, né? Então, é um atalho, assim, que vale a pena você ficar sabendo. E aqui, uma outra visão, né? Da embarcação. E vamos lá ajudar a galera, né? Acabei editando o vídeo, porque só o trajeto, assim, demorou vários minutos, né? Aí, agora, avancei, assim, um pouco. Aí, vamos tentar destruir esse aqui. Esse inimigo que tá na área B. Aí, eu tô acertando ele. Ó, o cara é um battleship. Então, como ele é lento, assim, eu consigo ter, assim, uma boa taxa de acerto. E fora que, também, pra ele morrer, ele demora, porque ele, assim, é bem, bem forte. É bem robusto. Ó, o cara tá sambando, meu. Mas aí que tá. Se eu tomar um tiro dele, nossa, ele vai me tirar muito. Bom, o bom é que, por enquanto, ele ainda tá errando, né? Aí, tá vindo a churma, né, dele, em cima da gente. E pra piorar, tá vindo... Tá vindo aviões pra... Pra complicar. Ai, caramba, desperdicei meus tiros. Ah, nem vi que tava vindo um destroyer. O cara soltou torpedo, putz. Nossa, dei muita sorte. Eu passei bem, bem rente, né? Morre, desgraçado. Só mais um tiro, só mais um tiro. Vamos, 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 vamos. Caramba, odeio o destroyer, porque ele é muito assim, manobrável. Aê! O cara fica sambando na minha frente. Aí, tem uma embarcação na frente, outro atrás, e acho que eu vou pegar esse da frente. Cadê? Vamos ver se a gente consegue acertar. Ai, caramba. Aí, pegamos na cauda, entendeu? Deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Aê! Ó, o cara deu uma freada. Nossa! Deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Ah, mano! Teve a ilha pra me atrapalhar. O cara tá parado, então vou, vou colocar bem no meio. Ah, acerta, acerta. Só mais um pouco. O negócio tá tenso. Ai, caramba. Vamos, 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 vamos. Ai, caramba. Vamos, gente. Tá difícil acertar o nego. Ah, mano. Que isso. É, eu que tirei uma boa parte, né, do, da energia dele, mas quem acabou matando foi o companheiro, né? Mas o importante é a gente ganhar, né? Nossa, agora só tá eu e o porta-aviões, né? Então tá 4 contra 2. Mas, cara, eu não sei se a gente vai conseguir ganhar. Porque, em termos de embarcação, tá 3 contra 1. E 1 contra 1 de porta-aviões, né? Então, não sei se eu vou conseguir. Mas, vamos ver, né? Ai, eu vou na área B, né, pra tentar conquistar, né, e retomar a pontuação. Nossa, tá vindo... Acho que ele vai soltar um torpedo. Puts, já era. Não dá pra desviar. Nossa, mano. Tomei uma... Se bem que eu tomei 2 torpedos. Já era pra ter morrido, né, mas... Tá tendo enchente. Ai, caramba, eu tomei outra. Já era. Já era. Eu fiquei bravo, aí coloquei. Falei, caramba, não tem nenhum suporte aéreo, né? Mas, beleza. Acho que eu vou sair do jogo. Não, vamos dar mais uma olhada, porque... Vai que, né? Vai que, né? Não, será que eu saio? Não. Vai que, né? Vamos ver, vamos ver. E esse aqui é o nosso companheiro, né? O último sobrevivente. Falta mais 3 minutos de jogo, mas eu acredito que vai terminar, pois... Ó, o pessoal já tá com 979, 982. Se alcançar 1.000, a gente já perde. Então, eles vencem pela pontuação, né? Então, eu acredito que esse jogo já era. E... Ó o veredito. Perdemos. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e valeu! Deixe seu like e valeu! Obrigado.